Então, a decisão que ele tomar em conjunto com as entidades não vai agradar a todos, claro, porque eu vi aqui nos grupos de WhatsApp que existe uma divisão de gente que quer que a feira mude, de gente que quer que a feira fique no mesmo dia. Então, vai ter que ter muita cabeça de peixe, como a gente costuma falar, cabeça fria, para tomar uma decisão que sabe que vai desagradar a alguns e agradar a outros. Mas a achão pública é assim, né? Nem sempre a gente agrada a todo mundo. 10 horas e 18 minutos aqui na sua Rádio Cidade. Quais são as outras informações da política, Mário Flávio? Renata, a gente teve lá em Brasília o prefeito Rodrigo Pinheiro, ele participando da marcha dos prefeitos e ele fez fotos ao lado do presidente Lula e também do prefeito do Recife, João Campos. Eu acho que o Rodrigo está certo, o Rodrigo Pinheiro, nessa questão. Ele não pode ficar pensando, ah, eu não voto em Lula, eu não vou votar no mesmo palanque de Lula ano que vem, nem de João Campos, é por isso eu não vou estreitar as relações. Eu acho que ele está certo. Eleição, se discute no momento da eleição, na formação do palanque. Ganhou a eleição, vai com a cidade e procurar parcerias para trazer verbas para o município. Eu acho que o prefeito está certo. Ele fez isso no ano passado, quando ele ainda era prefeito e recebeu os candidatos ao governo do estado. Recebeu todos, por mais que o pessoal de Raquel reclamasse, mas eu acho que um gestor, ele tem que governar a cidade de forma institucional. Isso requer um bom relacionamento com todos. Acho que nesse quesito aí o Rodrigo Pinheiro acerta e muito nessa maneira que ele procura fazer relacionamento. Por outro lado, ontem teve uma reunião com o ministro da Defesa, José Múcio, que é aqui de Pernambuco, a bancada federal com os deputados e os senadores aqui do estado, para falar sobre a implantação da escola de sargentos aqui em Pernambuco. Vai ser um investimento de 2 bilhões de reais e que vai permitir que jovens façam o curso de formação de sargento aqui no estado, sem se dirigir para Agulhas Negras, sem se dirigir para o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, é um evento importantíssimo. E qual foi a reclamação dos deputados? A governadora não foi e não mandou representante. E aí, né, pegou muito mal isso, porque os deputados lá reclamaram. O coronel Meira tentou ainda fazer uma ligação para a Raquel, mas ela não atendeu. Então, as pessoas estão vendo como um erro de Raquel e classificando da seguinte maneira. Como não foi no governo dela, foi na gestão do PSB que conseguiu, junto ao governo Bolsonaro na época, essa questão, ela não quer, Raquel parece que não quer muito se envolver nessa história. E se for isso, é um erro, na minha opinião, que eu acho que ela deveria, pelo menos, mandar um representante. Porque, Renato, é um investimento altíssimo. E, repito, vai mexer com o futuro de muitos jovens aqui do estado, que quem tem o sonho de entrar na carreira militar, não vão precisar mais se deslocar para outros estados. Vai ter essa escola de sargento funcionando plenamente aqui em Pernambuco. Mais alguma notícia, Mário Flávio? Ted Zalfolks. Por enquanto é só. Lembra do desenho que tinha isso? Uhum. Por enquanto é só, pessoal. Vamos passar aqui no WhatsApp Cidade? 10, 21, WhatsApp Cidade.